E fala galera, e fala galera, eu já vou estar trazendo como eu vou fazer uma intro profissional, então vamos nessa, deixa eu iniciar aqui, recular, né, tô deixando o link na descrição, né. O que é isso? Carrega, colar, olha que eu tô aqui, peraí, e volta, eu com o site, pra quem tá me ouvindo, eu tô falando mais alto, então, primeiro você tem que fazer a sua conta, né, eu já tenho a minha conta, e eu curte, ok, você aperta aqui, ó, você clica aqui, segue em up, pro seu lugar, pro você fazer a sua conta. Vou pôr aqui, né, você vai pro seu e-mail, aqui é login, não, segue em up, login, segue em up. Você vai fazer a sua conta no aqui, ou você pode usar a do facebook, se você tiver. só pra ir login, só vai login, vou meu e-mail, rapidinho. Eu vou pôr aqui. Pronto, aí você clica em password, que é senha em inglês, você clica em password e precisa de pessoa senha, loguei, aqui pronto, para, loguei, quando você logasse, aqui eu já criei uma intro, olha como que ela ficou, olha, peraí, cliquei, ó, essa foi a minha intro, né, minha intro 366, tem como fazer o download dela, primeiro, quando você fazer a sua conta, já tem a minha conta aqui, você vai para essa create, aqui no canto, aí você vai achar um tema, qual tema vocês preferem? aqui, criança, kids, aqui, meu Deus, daqui é da hora, não é da hora não, aí tem diversos tipos de tema, parte, aqui, tipo assim, big blade, pode estar aqui mesmo, aí eu vou ter create video, aí vai estar processando aqui do lado, primeiro, você tem que fazer uma conta, e tá carregando o vídeo creator, primeiro, você clica aqui nessa imaginha, aí vai ter duas opções, você clica aqui, e tipo assim, se for para o seu canal, você põe, se inscreva-se, e se for para o seu Facebook, para alguém te adicionar, para pedir um pedido de alminho, para pedir desculpa, alguma coisa, você põe o que vocês preferirem, lembrando, você apertando o shift, aqui é o caps lock, você fica com essa letra, aí eu vou põe o nome do meu canal, canal, canal gameplay, e vou salvar, aí, tem como ADD logo, mais logo, aqui, vamos lá, 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 Eu buguei ali, o botão mais da hora, vou pôr qualquer um tema, depende de você tá processando, lembrando, não é defeito se ficar processando assim, criato é erro da página mesmo, você tem a sua foto, é só clicar ali no mais, sua foto do meu canal, mais a foto do meu nome que eu tenho baixado, tá deixando o link dessas duas fotos na descrição, pra quem também tem um canal que tem a ver com Z, Pronto, se você quiser trocar a música, só clicar aqui em cima, Vai tá aqui, Miss Fiorito, Popular, Será que vai ficar Upload Sound? Olha, lembrando, só vi minha música no pen drive, aqui, deixa eu fechar, aqui, aí você vai procurar uma música, A parte é bem rara, drama version, vou pôr a parte bem de mim, mas que é a mais foda que eu tenho, Então, deixa eu ver com o tempo de vídeo, já deu 8 minutos né, e descobri porque o mouse fica piscando no autobcatcher, é por causa que tá gravando, aí se desse erro, não bugou mano, se desse erro maninhos, não bugou, que você assim, é por isso ó, tá vendo aqui que mudou de música? Aí vai meio músicas, e aí cadê? E você vai achar a sua música, que vai tá aqui, aí... Charge... Não... Não... Aí pronto... Aí voltou aqui, logo, pra voltar a DD logo... Charge... Tô, chefele... Documentos... Mano, que que é logo? Que que é logo? Sei lá, eu não sei mexer com isso... Mano, que que é logo? . Mas... Pôs daqui, como logotipo, logo animatio, e vou pôr aqui... E... 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 O... O que que isso é isso? Isso é isso. Pronto, assim fica legal. Focus. E a animação do logo, ó. Eu prefiro esse. Eu vou pro Donny. Aqui. Aqui. Aqui, editar. Aqui, você clicando... Vai na opção. Aqui, oitinho. Ah, meu Deus. Meu Deus, o que que é isso? Fade. Meu Deus, que foda. Vou deixar assim. Assim. Aqui. Aqui. Não sei o que tá mudando. Apple. É, eu vou por alguma coisa. A... Não sei o que que eu tô mexendo. Vou salvar. Salvar, mano. Tô salvando. Aí. É, eu só... Você deixa pra baixo. Aí. Ah... Vou tirar logo. Aí você clica aqui ó, preenviar o vídeo. Aí se você quiser continuar editando, pôr essa imagem aqui ó, essa opção aqui ó, continua editing, produtos aqui, aí cê põe o título da sua intro, tipo assim. Aí aqui no canto é a qualidade do vídeo, eu sempre põe se você quiser ter uma qualidade bom, 1080p, o título cê põe em minha intro, aí cê põe os passos, 3, 3, 6, aí cê sabe o que cê faz? Cê copia esse número, põe copiar, e aperta, apertar esse botão, vou dar um corte, aí eu voltei, cê aperta esse botão do computador, quando cê já copiou, cê clica com o botão direito, põe copiar, cê clica com esse botão que tá aparecendo a imagem na tela, aí cê vai pesquisar bloco de notas, aí cê vai, cê vai pôr no bloco de notas, aqui bloco de notas, aí cê tem que pôr bloco de notas livre. E aí, já que assim, cê cola, cê põe colar, cê põe esse número, e põe, e salvar, 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 não acho que quiser, vou ver se essa imagem, pra que não faça pause o vídeo, e cadê? Cadê? Então, aí cê eu salvou a área. Aqui, imagens públicas. Documentos. Põe... Põe... É... Põe o nome 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 De Go A Li Mo Tu Pronto Código do animal tem que ser salvo Então você já copiou Aí você pode andar de Hoje Aí automaticamente Vai põe o nome da sua conta Se você quiser põe em Um Um Uma descrição Tipo assim seu Facebook alguma coisa Tem ele aqui Continua Editing Se você quiser continuar Você clica aí Finishing Finishing Aí Aí tá o código da sua intro Que tá aqui Aí você tem que esperar Tem que esperar carregar Eu fiz 1080p 320p Aumentou o som Aqui Vão ver Então eu vou deixar carregar 1080p Já Olha Tchau 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 Pronto vocês viram, e se você quiser baixar sua índice ou clicadão hoje 1080p, eu dou uma de 320p, aqui pronto minha intro, aqui, aí ta carregando, aumenta aí, pronto, aí cê põe aqui, clica aqui na sua pastinha se o seu navegador for export, aí tem aqui minha intro, aí cê clica em uma página peraí, vou desconectar, vou desconectar meu pendrive aí eu vou pôr no meu pendrive, e pôr no meu pendrive, cadê? cadê? aqui, cadê? aqui ó minha intro eu já tenho código, aqui documentos, código do animoto, cê pega isso daqui e vai, e põe na sua pasta cadê? aqui, pronto, código do animoto, aí tá aqui ó, código do animoto, aí cê copia esse código, pronto, aí se você quiser é só colar esse código, 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 ó, ficou muito foda essa intro pronto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, olha, lembrando, vai ter mais um vídeo hoje então tá, eu vou falar uma coisa, talvez tenha um vídeo, talvez tenha três vídeos, ou dois eu não sei hoje, vai ter três, que eu tenho certeza, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtei a fanpage me adicione no scrapbook, instagram e facebook e fui, tchau